Abre a boca para tomar o remédio Mais um pouco Só mais um pouquinho Olha, Alice, uma aranha Hã? Aranha? Aonde? Aí, menina, na sua cabeça Pera aí que eu vou matar Ufa, Alice, matei ela Não era pra matar, não Mas por quê? Olha, Alice, o tamanho da mãe dela 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 Olha, Alice, o tamanho da mãe dela